Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre os conceitos de ressurreição e reencarnação. Vimos na primeira parte que ressurreição é quando um corpo que parece estar morto, a sua alma, o seu espírito retorna a esse mesmo corpo, aí ele ressuscita. E na Bíblia nós temos oito casos de ressurreição. O primeiro caso de ressurreição está no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos 21 e 22, onde você vê o profeta Elias realizando a ressurreição do filho da viúva, que parecia estar morto. E lá diz a Yavé, meu Deus, eu te peço, fazes voltar a ele a alma deste menino. Yavé atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou e ele reviveu. Aí você tem um caso de ressurreição. Primeiro livro dos reis. No segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos 32 a 37, você tem outro caso de ressurreição, provocado ou realizado por Eliseu, discípulo de Elias, onde ele também ressuscitou um menino. Está certo? Eligeu chamou e disse, chama a Tsunamita. Chamou e quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse, toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés e prostrou-se por terra. Depois tomou seu filho e saiu. Então aí você tem outro caso de ressurreição. Então são dois, primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos 21 a 22. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos 32 a 37. E segundo livro dos reis, capítulo 3, versículos 21 e 22. Então você tem três casos citados aqui na primeira revelação e cinco casos no Novo Testamento. Os três primeiros realizados por Elias e Eliseu. Portanto, ressurreição fazendo com que aquele que parecia estar morto voltasse à vida. Aí é a ressurreição. A ressurreição aqui. E de uma forma completamente diferente. Já a reencarnação é a volta do Espírito, mas no outro corpo. A ressurreição, a alma volta para o mesmo corpo. Os oito casos que nós temos são três na primeira revelação e cinco. Os cinco casos do Novo Testamento, primeiro está em Mateus 9, 18 a 25, que é a filha do chefe da sinagoga, que Jesus ressuscita. Depois o filho da viúva de Naim, que está em Lucas 7, 11 a 17. O terceiro, ressurreição de Lázaro. Então nós temos aí três casos. O quarto, ressurreição de Tabita, realizada por Pedro na cidade de Jope. Está lá em Atos 9, 36 a 42. E por último, a ressurreição de Êutico, realizada por Paulo em Trôde. Atos 20, 27, versículo 7 a 12. Então aí você tem os oito casos de ressurreição. Não é reencarnação, porque retorno de uma alma a um corpo que parecia estar morto. Estes são os casos de ressurreição na Bíblia. Reencarnação, nós temos muito, como eu estava falando para vocês. Mas aí a gente tem que entender o que é ressurreição e o que é reencarnação, para a gente não misturar as coisas. Vamos ver o que diz o nosso querido Paulo de Tarso. Na sua Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 58. Por quê? Porque as pessoas acreditavam numa ressurreição física. Mas como sabiam que existia a reencarnação, uma dúvida pairava no ar. E essa dúvida o povo foi tirar com Paulo. Quando ele diz assim, Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Ora, se eles acreditavam numa reencarnação, a pessoa tinha vários corpos. Muito bem. Quando houvesse uma ressurreição no mundo espiritual, qual era o corpo que viria? Vejam que os saduceus, que não eram reencarnacionistas, nem acreditavam nem em ressurreição, foram testar Jesus com aquele famoso caso da viúva, o caso do levirato. Aí não está na Jesus, uma mulher que casava com um homem, ele morria, ela casava com seu irmão, e ele morria, e casava com o irmão daquele, até o sexto ou o sétimo. Do outro lado, quem era o marido dela? Então, vejam que, se havia uma ressurreição física, alguém ali agora ia ver confusão. Mas Jesus fecha a questão dizendo que, do lado de lá, não há marido nem mulher, mas anjo de Deus. Portanto, do outro lado, não há corpo físico, a identidade espiritual, como nós já vimos em um programa anterior, falando de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Portanto, há uma coerência muito grande disso tudo, para que a gente não misture, porque se você vai ao pé da letra, ver as questões, você pode se perder. Mas Paulo responde, Mas dirá alguém como ressuscita os mortos, com que corpo voltam? E Paulo coloca uma frasezinha assim, insensato. Ou seja, para ele é insensato acreditar numa ressurreição física no mundo espiritual. Aquele que pensa que a alma ou retorna, ou que o corpo ressurge no mundo espiritual, Paulo chama de insensato. Por quê? Porque ele mostra, ele começa a explicar da seguinte forma, você pode ler no profeta Isaías 65, 22, o seguinte, como os dias das aves são os dias do meu povo. As aves vão e voltam, as aves vão e voltam e o nosso corpo também. No versículo 38 do capítulo 15, da mesma epístola, Paulo diz assim, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que é próprio. No livro do Eclesiástico, agora não é mais o Eclesiastes, está escrito lá uma passagem que diz assim, por eu ser um espírito, ter um espírito evoluído, uma alma pura, Deus me deu um corpo sadio. Aí mostra que o nosso corpo é proporcional à evolução dos nossos espíritos, como está dito aqui, Paulo diz na sua carta, no capítulo, no versículo 38, que Deus dá o corpo como quer cada uma das sementes ele dá o corpo que é próprio. Portanto, e ele coloca aqui dizendo o seguinte, ele diz que há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado o corpo material, ressuscita, corpo espiritual e origens discípulos de São Clemente e de Alexandria, que por sinal, Clemente já era discípulo de Pantaena, uma geração de grandes pais da igreja em Alexandria, ele diz que, analisando o Paulo, ele diz que quem ressuscita é o perispírito e não o corpo físico. Nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida retornaremos para concluir esse assunto. Até já. Música Música